Hoje é o sonho de todo mundo que joga CS ter uma luva insana no inventário. Todo mundo que tá preparando o inventário bacana pra quando o CS2 for lançado pra todo mundo. Os dois itens que todo mundo quer ter, basicamente, são luvas e uma faca maneira. Antigamente, quando a gente não tinha toda essa história de agentes, de luvas e tal, se você tinha uma faca, você era rei, tá ligado? Você não estava mais usando aquela faca de passar manteiga no pão, você estava com uma caramba de feio ou com alguma faca insana, você era o rei do matchmaking. A partida já começou. Precisamos de alguns disparos. As paradas ficam apenas alguns centímetros dos jogadores. Ha, esta granada pode acabar com esta partida. É um gol pra isso. O que está a acontecer? Ficou sem munições? E o que é que ele vai fazer agora? É uma lista. Incrível. E nós temos o vencedor. O nosso vencedor recebe uma caixa com skins incríveis da Keydrop. Temos também algo especial para todos os espectadores. Com código promocional acima, recebe 50 centavos para começar e 5% de bônus do depósito. Mas são as luvas que aparecem 100% do tempo, então hoje muita gente prefere focar em primeiro ter uma luva bacana do que ter uma faca irada. E com isso nós estamos vendo caixas que tem como drop raro luvas iradas, subindo muito de preço, mais do que outras caixas possivelmente. Se a gente analisa a caixa das luvas, onde é que dropam as luvas mais insanas do mercado, a gente vê que o preço dessa caixinha aqui já está bem salgado, tá? Ela está quase que batendo 30 reais. Mas é de outra caixa que eu quero falar hoje e essa caixa fez uma luva se tornar muito mais cara do que ela já era. Pois então, quando a Revolution Case chegou no CS, ela custava uma fortuna, né? É claro, toda caixa nos primeiros dias custa muito caro e essa caixa continua custando bem caro, ela está custando 18 reais no momento em que eu estou gravando esse vídeo. E quando essa caixa chegou, ela trouxe os drops raros, as mesmas luvas que droparam na caixa que foi tornada rara logo quando ela entrou, que é a Clutch Case, cara. Até então, só na Clutch Case que a gente conseguia essas luvinhas que estão aqui na tela. E eu dei dica no canal, falei que essa caixa iria se tornar cada vez mais cara, porque ela foi descontinuada quando a Revolution Case entrou. Mas agora essas 5 são as caixas ativas do CS. E como resultado dessa caixa aqui ter subido muito de preço, a Vice acompanhou a valorização dessa caixa. E olha, eu acho que essa daqui vai em breve se tornar uma das facas mais raras do CS. Para vocês terem noção como que era mais fácil, digamos, se você conseguiu uma luva dessa, antes a caixa estava custando cerca de 1,40 reais. Mas os 12 ali da caixa, você gastava 13, quase 14 reais toda vez que você queria abrir uma caixa dessa em busca do drop mais raro, que era a luva Vice. Só que agora esse preço passou de 1,50 para 6 reais. O que significa que você gasta 4 vezes mais na caixa mais barata que pode dar essa luva aqui. E a única outra luva que dropa, a Vice, que é a Revolution Case, continua caríssima, continua 18 reais. É de se pensar que a tendência da Clutch Case é encontrar essa caixa aqui mais ou menos nesse valor. E quanto mais essas duas caixas ficarem caras, mais vai ser difícil de gerar novas luvas dessa. E olha, muita gente compra essa luva para ficar, tá ligado? Muita gente compra essa luva e não quer revender no futuro, quer ter ali como luva playskin. E esse que é o grande ponto de ela poder se tornar rara. Não que vão existir menos itens cada vez que o tempo passa, não, os itens não vão ser deletados. Mas pode ser que a oferta por essa luva aqui nos mercados caia bastante, porque, cara, essa é hoje uma das luvas mais bonitas do CS. O que a gente poderia ver num longo prazo é essa Revolution Case acabar caindo um pouco de preço e fazendo com que a Vice seja mais gerada, seja dropada mais vezes. Mas eu acho que o preço dessa caixa está se mantendo nesse estado. É primeiro que o drop mais raro ser uma luva Vice, que está entre as três luvas mais desejadas do game. E o segundo motivo é que os itens mais legais dessa caixa são AK, M4, AWP. A galera gosta muito desses rifles mais tops, assim, e quando a caixa tem desses rifles ali na categoria Covert, é muito bom. Pode ser que a Pandora ainda sejam as luvas mais desejadas do CS GO. Mas, geralmente, nós temos uma valorização em todas as luvas, cara. É de mês e subiu muito. Minha luva preferida, Super Conductor, está valorizando bastante. Isso muito provavelmente porque a caixa das luvas está realmente num preço bem alto, né, cara? Uma caixa que realmente subiu muito. E também uma coisa leva a outra, né? Se a Vice, que é a melhor luva possível para dropar na Clutch Case e continuar subindo, a Clutch Case tem uma tendência de também subir. Então, todos aqueles que investiram desde que eu dei a dica aqui, e essa caixa estava custando R$2 e estão vendo agora essa caixa custar mais de R$6, Mano, é possível acreditar nessa caixa a longo prazo e vê-la, talvez, chegando a R$10 ou mais. Lembrando que eu não estou dando uma dica de investimento. Estou mostrando para vocês aqui a minha opinião a respeito do futuro. E essa caixa pode, sim, se tornar uma caixa muito boa a longo prazo, já que ela deixou de ser dropada. Entrou agora naquela categoria de caixas descontinuadas que dropam, tipo, quase nunca. Então, o volume dessas caixas não vai continuar subindo, não vai continuar a ter mais caixas dessas sendo geradas só a Revolution mesmo. E eu estou, novamente, pensando em investir nessa caixinha aqui por causa do drop que é a luva, porque uma coisa leva a outra, cara. Então, galera, fica aí no canal para ver mais vídeos sobre investimentos em skins CS. É isso que eu estou focando na minha vida e o meu canal para trazer essas informações aí para vocês das skins que estão muito desejadas e subindo muito, do reflexo que essas skins estão tendo aí nas caixas. Por isso que a gente está vendo muitas caixas subirem de preto. A gente se vê na próxima. Um abraço. Falou!